A ter aspectos do carnaval, tá? E assim foi feito. O presidente Castanheira convocou a plenária, que não foi uma plenária extraordinária, foi uma plenária que os mais antigos aqui sabem, que é uma plenária ordinária, que vem depois dos carnavais, ainda mais o carnaval que eu vou tovar com isso. E foi isso que a sua história de todos os que tivemos. Quanto a mocidade, através de sua diretoria, colocou essa questão do desempate, veja bem que essa reunião não era para tratar disso. Não era para tratar disso. Porque toda a resolução dessa questão, ela dependeria de um parecer, de um parecer do doutor Silvio Capanema, que é um jurista renomadíssimo, foi meu professor, e que é consultor da Liesa, e mais o doutor Nelson, que é da Liesa também. Eles fariam o parecer para basear a decisão da Liesa. Para julgar o recurso que foi apresentado pela mocidade. Isso, resumindo, a mocidade entregaria o seu recurso, a Liesa examinaria isso à luz desse parecer. Por que isso? Porque o regulamento da Liesa diz que são três instâncias administrativas. A mocidade só pode recorrer à esfera judicial após esgotadas essas três instâncias que são. Laval, o dia. A diretoria da Liesa é a primeira instância, depois do conceito de imperativo da Liesa, e a terceira instância é a semelhança geral. Nesse caso, a semelhança geral não é plenária. Ela é formada por grandes escolas fundadoras da Liesa. Basicamente, oito escolas que estão com as três atuais em especial, mas o pé é cerrando o doutor e a capitão do Pilares. Isso aí é a terceira e última instância que é a Liesa. Então, essa reunião não foi para tratar disso. Agora, se eu parecer o doutor Silvio Capanema ficasse pronto, nada impediria que ele desse. E já desse a decisão. E isso que eu tenho feito, o parecer está com vocês. Eu não vou nem ler o trecho aqui, porque ele é cristalino. Permitam que eu repita, o parecer dos maiores juristas do Brasil é cristalino. No, está aqui. Vocês não vão precisar ler duas vezes. Nenhum de vocês. Naquela última folha, na letra D, aí vem lá, eu marquei. Desta forma, aí ele resolve o parecer dele. Ou seja, informando que a mocidade não teria o direito de entrar com o recurso. e ele indeferiu o recurso da mocidade de pleno. Indeferiu. Foi indeferido o recurso da mocidade de pleno. Aí o presidente agora continua. Bom, e sendo assim, é negado o recurso. O que o regulamento diz? Veja bem, gente, nós estamos aqui obedecendo o regulamento. Nós estamos achando que a Liesa vai obedecer o regulamento. Nós estamos achando que todas as escolas vão obedecer o regulamento. E vocês estão achando que a Liesa vai obedecer o regulamento porque é isso que vocês querem. É isso que nós queremos e é isso que vocês querem. Ou não é. Ou não é. Não é isso que vocês querem que o regulamento seja obedecido? Não é isso que vocês querem? Regulamento e estatuto. E é isso que a Cortella quer também. Então a Cortella se deu tranquila. eu queria que o Leal Alves venha sempre. O que caberia à mocidade? Repito, nada contra a mocidade. A mocidade já foi, houve um erro e a mocidade correu atrás e veio dela. O que caberia à mocidade? Outro recurso para uma segunda instância que é quem? O seu deliberativo da Liesa. O seu deliberativo da Liesa. E se também não fosse definido? Caberia uma terceira instância nessa verdade geral da Liesa. E se não fosse definido? Aí já disputava mais é outro justo. Não cabe recurso, é a justiça do mundo. Está claro isso? O Corc, após isso aqui ser lido, e o presidente da Liesa declarar que o recurso foi indeferido e que, portanto, não cabia a divisão de título, eis que acontece que fomos todos embora? Não. A direção da mocidade propôs fora do regulamento, fora do que vocês querem, fora do que nós queremos, que isso fosse decidido na plenária que não está previsto. em lugar nenhum, em lugar nenhum, não está previsto isso. E isso foi assim, e isso foi assim, que há lá, gente, do Conselho Superior da Liesa, isso foi assim, fora do regulamento, fora do estatuto. E nós ouvimos vários argumentos assim, ah, mas o estatuto já foi rasgado de uma vez, pode ser rasgado nessa. E aí foi colocado em votação. Das 12 escolas, 7 votaram a favor da divisão do título. Está certo? Então, meus amigos, quem tem razão nisso, vocês é que vão decidir, vocês é que vão interpretar e vão dizer para os seus leitores. E nós não vamos dizer mais nada que está tudo aqui. Vocês pretendem para o Ouro do Chias? Como? Fala para ti, Fala para ti, terminou? Fala para ti. 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 Cabe a vocês a interpretação disso aqui. Aqui vocês vão entender o que aconteceu ontem. e isso foi distribuído. a princípio, a Portela vai recorrer para o Conselho da Alieza, debatir todas as instâncias da Alieza, depois vamos pensar se entrar em uma justiça comum. Mas a princípio, o recurso vai ser para a Alieza. o Favão quer colocar alguma coisa? Então, gente, quem tiver alguma pergunta, por favor, lembra o veículo, o nome, pode fazer direção na pergunta. Vamos lá. O que pode ser feito dentro da Alieza a partir de agora, juridicamente? O jurídico da Portela vai entrar com recursos pedindo anulidade de todo o ato que aconteceu ontem. Ou seja, toda aquela discrepância virada de mesa do que aconteceu ontem. Nós vamos pedir anulidade da... Anulada plenária. Anulada plenária. baseada nesse... Baseada no estatuto e no regulamento do carnaval. O estatuto da Alieza e o regulamento do carnaval de 2017. Eu queria que vocês, eu tenho duas perguntas, queria que vocês falassem um pouco desse processo dos estantes, dos pareceres, se isso se encaixa. E também a questão das abstenções foram sete. São cinco abstenções, né? Sim. A opinião de vocês isso teria sido alguma, sei lá, combinação, para... A mocidade... A mocidade... A mocidade... Vamos lá, gente, falando, por favor. A mocidade, como jurídico, entrou intempestivamente, mas entrou com recurso. e a Alieza convidou o senhor Silvio Capanema, doutor Silvio Capanema, para fazer um parecer sobre o recurso da mocidade. O senhor prevê o regulamento, e caso alguém apresentar um recurso, esse jurista ou um jurista vai ser constatado para elaborar o parecer? A diretoria executiva decide, mas auxiliada para o seu corpo jurídico. E o doutor Silvio Capanema é um contratado da Alieza para esse recurso. E foi assinado pelo Departamento Jurídico da Alieza, com o doutor Silvio Capanema, esse parecer que está na mão de vocês, indeferindo o pedido da mocidade independente do Padre Miguel. A minha dúvida é sem se parecerem apenas uma opinião do Silvio Capanema. Não, é uma decisão da Alieza. Uma decisão da Alieza. É um parecer baseado no aleatado conhecimento de um instituto do seu testamento de um governo dele. E que cada um contrata quem já lhe dá o melhor apoio do caso várias empresas do Brasil inteiro contratam o possível caderno da Alieza a Alieza. Mas vai em alguma decisão da Alieza? Esse é um parecer que o doutor Silvio deu a Alieza. A Alieza, com o corpo jurídico, informou a mocidade que o pedido dela nem teria sido negado o recurso deles. É um detalhe que, na verdade, o diretor jurídico da Alieza, o doutor Nelson de Alieza, e que conjuntamente com o Silvio Capanema de Souza, ambos escreveram esse parecer. Quem mais? Sobre a parte de todas as abstenções, como é que você interpreta essas abstenções? Olha, eu entendo que não é uma única modificação, tem várias. Isso é muito subjetivo. eu acho até que há aproximações entre diretores. Entendeu? Ah, voto com eles, isso é possível acontecer. Há abstenções as convicção da rua do Anísio. O Anísio se absteiga. Por que que o Anísio se absteiga? Ele não conhecia nada sobre isso. Ele não leu nada sobre isso. Então, ele se achou no direito, não, na obrigação de ser assim. Outros, não, outros ficaram ali, não, não vou me meter nisso. Outros, não vou me motivações que é difícil você saber, não. Eu sei que alguns diretores, alguns presidentes mudaram o voto no máximo naquela noite. Naquela hora. Porque durante a semana estiveram conversando comigo, nós temos aí vários relacionamentos, é natural, e vários... Quem você acha que mudou, presidente? Hã? Quem você acha que mudou o voto? Quem eu acho que mudou? Hã? Mudou, mudou o presidente da Ilha, mudou o presidente da Mangueira, mudou, acho que mudou o presidente da Jujula, porque foi uma pessoa ligada a ele que me disse. E... Não, que eu me lembro são essas. E é bom falar também sobre administrações, porque a plenária não era para ter decidido essa situação. Foi uma mirada de mesa. E... foi algo excepcional. Muitas escolas não se sentiam preparadas para participar da clareira, para votar, para opinar. Então, isso, certamente, motivou a ele administrações. Porque a convocação não foi feita para isso. Talvez, se a convoca, se a pauta fosse essa, provavelmente, como já citei o anísmo, citar o anísmo, ele conversaria com alguém que disse, o que é isso aqui, certo? Ou outras pessoas. Mas a pauta não foi essa. a pauta não foi essa. A mocidade que trouxe isso na pauta. Mais uma vez, a gente, a mocidade está dirigindo perto, para usar uma expressão popular, está correndo atrás do prejuízo dessa. A fortela também correria. O que nós estamos discutindo aqui é o regulamento. porque se isso prevalecer, se a vitória da mocidade prevalecer com base na justificativa do juiz, isso vai ter que ser mudado no regulamento. Que vem, não tem como mudar o regulamento anterior. Não, não, você não, isso é um estatismo romano, direito romano, você não pode mudar a lei para prejudicar o grego, não pode. Então, isso vai ter que valer para o outro. Agora, você imagina o prazo do recurso correr a partir da justificativa. Todo mundo que conhece carnaval, quando que esses carnavais vão acabar? Quando? O ano passado mesmo, todo respeito da nossa querida irmãzinha mangueira, os portelenses ficaram chateados no ano passado, porque fizeram um desfile belíssimo e os carros da mangueira começaram de batalha. olha se nós fôssemos intercorrer com isso, depois da justificativa. Quando? Será que hoje nós teríamos ainda já definido isso? O precedente é perigosíssimo, porque o prazo decorre da homologação do resultado. Não é em momento nenhum regulamento que fala do prazo para a justificativa. A justificativa é um acessório. até porque, até porque, e é uma questão fundamental, o jurado diz assim, o enredo é de grande densidade cultural. Foi muito bem desenvolvido, mas faltou a rainha dos sete anos. Ponto. Então vamos abrir uma chavezinha. Vamos imaginar que ele tivesse escrito assim, se não fosse isso, eu teria dado dez com louvor. Está certo? Mas ele não escreveu isso. Então, por ele não ter escrito isso, mas por ter elogiado o mundo do guerreiro, é de se supor que ele daria dez. É muito provável que ele daria dez. A percentual de certeza que ele daria dez é muito grande. mas é de se supor isso. Isso não é uma certeza. Isso não é uma certeza. E aí você cai no direito. Como é que você pode tirar o título de uma escola? Ou atingir o título de uma escola? Como é que você pode mudar o regulamento com base numa suposição? Repito. Mudar não. É de se supor. Mudar não. Ajudar. É de se supor que ele daria dez. quer saber? Eu acredito que ele daria dez. Mas é uma suposição minha. O regulamento pode ser rasgado, pode mudar o regulamento com base numa suposição. Eu acho. Se colocar no computador, o computador vai dizer B, 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 Nau. Isso é uma outra questão. E a outra questão complicada, porque não pode ser o casuísmo. O que aconteceu é um casuísmo. Nós estamos resolvendo um caso de hoje. 1917. E como é que vai ser em 1918? 19, 20, 21. Nós vamos mudar o regulamento novamente? Ah não, no ano que vem vamos fazer um regulamento mais preciso Mas o imponderável Isso foi um imponderável e nunca aconteceu E quando acontecia um outro imponderável Que só vai aparecer na justificativa Nós vamos mudar o resultado de novo? Vamos inventar uma plenária? Vamos tirar do cartola uma plenária Vai dar um resultado? Vai tirar o outro É isso que a gente quer falar com você Olha só, somos campeões Temos a nossa estrela Orgulhosa do nosso espírito Reconhecemos o belo espírito da nossa cidade Aqui aplaudimos a nossa cidade Porque uma escola fundamental Carnaval carioca Que estava afastada dos títulos Está aí novamente para o campo Isso é muito bom para todo mundo que ama o carnaval Para todo mundo que ama o carnaval É muito bom que tenha sido assim para a nossa cidade Se fosse com a Portela Correríamos atrás também Mas nada disso nós estamos discutindo Nós estamos discutindo O regulamento que nós se vê Foi mais uma vez Rasgado Por que? Porque a maneira de decidir Era essa aqui Mas essa proposta de plenária Deixou de lado isso Preferiu deixar de lado isso Botou aqui embaixo O regulamento da Liesa Botou aqui embaixo O regulamento da Liesa E substituiu essa forma Regulamentar De julgamento Por uma plenária Que não está prevista em lugar nenhum Quando é que o senhor e o João Adora com o recurso Outro ponto importante Diz o seu justificativo É que como o parecer Deixa claro Não existe recurso Justificativo O recurso não deveria nem ter sido aceito Isso é o resultado do parecer Então isso por si só Já garante que a Portela Foi o direito A única campeã do Carnaval Como é que fica a relação da Portela Principalmente com a mocidade E com as adivinhações que votaram Com a mocidade A gente sabe que por exemplo Domingo já foi anunciado A Isabel faz uma feijoada Com as campeãs Portela e mocidade A Mangueira também convidou a Portela Para sua feijoada Mas votou contra a Portela Como a Portela se posiciona Com relação a essas adivinhações Que votaram contra ela ontem Nesse episódio Na mesma maneira Como o Fluminense E o Flamengo No Flafu de 65 Que o Renato fez gol de barriga E impedimento Isso não atrapalhou nada A relação do Flamengo E o Fluminense Nada Isso é a regra do jogo Sabe por que que não? Porque o juiz apitou E acabou o jogo Logo na semana seguinte Teve outro jogo Para o Flamengo Para o Fluminense Escutar o campeonato E não muda nada Agora Os componentes da Portela Estão feridos E não querem ir Os componentes da Portela Estão feridos Não querem a mangueira Entendeu? Como nós vamos resolver isso? Não sabemos Eu vou apoiar Logo mais Conversar com eles Entendeu? Agora Isso é um direito deles Dos torcedores A cabeça dos torcedores Ofereçam a nossa Tanto tem gente Lá na Portela Hoje Fazendo protesto contra mim Como tem gente Querendo vir para a Reza Isso nós vamos ter que administrar Isso faz parte do jogo Nós vamos ter que administrar isso Vamos conversar com eles Mas isso aí O presidente da Mangueira O Chiquinho Ele é Benemétrico Não sei se é Se eu tenho o correto Da Portela E votou contra a Portela Vai continuar sendo benemétrico Vai continuar sendo benemétrico Não muda nada Vai continuar sendo bem chegado A Mangueira A Mangueira e a Portela Estão muito acesa Aqui do Chiquinho São eternas companheiras São as mães desse carnaval Entendeu? Agora o Chiquinho Fotocônia a Portela Ele me ligou aqui Vamos dizer porquê Tá certo? Eu tenho a maior esperança Que ele consiga te ver Eu tenho a maior esperança De convencer E ele consiga me convencer Porque eu até acredito Ele te ligou pra explicar? Hein? Ele te ligou pra explicar? Ele me ligou Ele sabe que eu tô chateado com ele Ele sabe que eu tô chateado com ele Agora ele Eu conheço o Chiquinho Há 20 anos Tenho uma excelente relação com ele Nos respeitamos muito É uma relação que é anterior Ao carnaval E eu tô aqui Com uma esperança muito grande Que ele fale o Aluscar Por isso e isso que eu E eu compreendo Só a gente já pergunta O recurso onde é que vocês entram? Eu acredito que no máximo Em 5 dias Até sexta-feira que vem O presidente estará na Aliança Bom, esse recurso aceita As próximas instâncias Administrativas da Copa Não vai recorrer Elas dependem das lideranças Das escolas Ou é um núcleo particular? E se dependem dessas pessoas Das outras organizações De que forma Essa plenária Improvisada Pode influenciar Nos resultados futuros Das próximas decisões Essa sua pergunta É importantíssima Pode ser por quê? Porque eu não sei responder Eu não sei responder Nesse carnaval Nem 18 Nem 19 Nem 20 Porque não está previsto A participação Das escolas É uma decisão Da Aliesa Do seu corpo Do seu estado Não está previsto Das suas diversas instâncias Agora Quem é que vai Você vai me garantir Que não vai ter uma plenária Vai derrubar isso? Você vai me ter 19 Não vai ter uma plenária E 20 Não vai ter E 21 Esse carnaval Eu espero Que seja um carnaval Marco Porque aconteceram Muitas coisas E eu acho Que muitas coisas Vão ser Vão ter que ser Vestidas Não sei disso Mais duas perguntas Para o doutor Doutor Caso Os votos As distâncias Dentro da Aliesa A portela Vai para a justiça comum E Existe a possibilidade Da escola Entrar Com liminar Alguma coisa Para impedir Que a mocidade Receba a taça Não A princípio Os recursos Tem que ser Diretamente A Aliesa Depois de a gente Botar todos os recursos Pertinentes A Aliesa A diretoria Vai se reunir E aí vamos decidir Se vamos entrar Na notícia comum Ou não Tá certo E por relação A essa pergunta Para eliminar Para impedir Que a mocidade Não Não vamos entrar Até porque Até porque A mocidade Vai receber uma régua Da taça Que a original Está capotada Olha só Olha só Você vai lembrar Que a mocidade Em momento nenhum Ela contestou Em momento nenhum Ela disse Nada Que tocasse Na cortela A cortela Vai fazer isso também A relação da porteira Não é com a mocidade É com a linhesa É com o reentramento É claro Que na relação Jurídica Da mocidade Com a linhesa Atingiu a portela É claro Que a relação Jurídica Da portela Com a linhesa Vai atingir a mocidade Certo Quem mais? Só para empatizar Eu acho que o senhor Já falou isso Primeiramente Mas só para empatizar Focados Eles estão dispostos A ir até a justiça Com o reivindicar Esse direito Sim Se a diretoria Se decidir O jurídico Não vai Se decidir É isso É uma decisão Da diretoria O jurídico É acionado A cada dia O seu farro Como diz Meu amigo Do 403 Da minha casa Que é bom A cada dia O seu farro Primeiro Não atacar Mais pergunta Vamos lá Vamos lá Só pode gravar em pé Vamos lá Deixa eu só ver Se encerrou Vamos lá Mais alguém Vai perguntar É que ontem Na treinária Foi se falar Também a questão Da capa de cirurgia Que eu não sei A capa de cirurgia É Que a campeã Tradicionalmente Vem na capa de cirurgia No ano seguinte Do canal posterior E aí o Rodrigo Falou que Também vai Como é que vai ficar Essa situação Porque também Isso é a cargo Da Alieza Alieza Que vai decidir Isso em uma nova Prenada É Acho que isso é uma questão Menor Eles vão decidir Se a gente Não tem problema É outro que está na frente É mais uma coisa Que estou sendo E vão virar Espero que não tenha Nenhum recurso Mas se tiver Eu acho que Doutor Por favor Marcelo Faria Portal São Brasil Luiz O jurídico Pode auxiliar Também Mas a questão Que eu penso É um momento Crucial de fato Conforme nas suas palavras Você deixou claro Isso O carnaval O carnaval Conturbado Mas que Precisa-se dar Um novo norte Por mais que Vá gerar Talvez mais um pouco De polêmica Um pouco mais De Sabe Atrito Me espera que Nós somos Vivemos Todo dia O carnaval E torce Para que realmente Essa coisa Chegue Num denominador Comum Em que Essa preocupação Principal Que foi a questão Do uso Frequente De rasgar O estatuto Eu acho Que tem que ser Repensado Realmente Não só Em estatuto Mas organização De jurados Tudo tem que ser Repensado Porque é realmente Uma situação Que aflige A todos nós A mãe do carnaval Então eu acho Então eu acho Que a atitude Da fortuna É procedente É viagem Botar Para o jogo E realmente Manter A paz Lógico Entre as escolas Entre as escolas E buscar Eu queria Traer Essa parte Que eu acho Que é fundamental Caminhar Dessa forma Nós temos Uma constituição Inglesa Que é quase Que não Escrita É o Constituto O mundo Que prevale Ninguém Aqui Inglês O Brasil Tem só 500 anos Não queremos Isso A constituição Americana Que não é tão O americano Que não é tão Mais velho Ela é uma Constituição Única E você tem A primeira Emenda A segunda Emenda Que é contra Racine Negros Separados Depois De quais Ferem Separados Depois Todos juntos É isso A constituição É emendada Mas ela é a mesma É a primeira Emenda Pode usar arma É a terceira Emenda Tá certo A questão É a credibilidade Que tem essa Constituição Não a Constituição Brasileira Que são sete Que a cada Momento Política Ela é mudada Na Bolívia Também Tá certo Então O que nós Todos temos Que lidar É porque A constituição Brasileira Esse é Que é o nosso Debê Não é a Constituição Brasileira É ficar A mercê De um Governo Militar Lá Ou seja Nós temos Que ter Uma Constituição Brasileira E ali Você faz Uma Emenda Assim É o Samba Você tem Que ser Um Regulamento Bem Feito Por Juristas Uma Coisa Que ouça Os Sambistas E ali Deu Um Problema Como Esse Agora Eu não sei Qual é a Resposta O Recurso Cabe Da Nota Ou Do Julgamento Olha Essa Justificativa Olha Como é Difícil O Aparentemente O correto Seria o Recurso Correr A partir Justificativa Porque Você sabe Que o Cara Falou Assim Não A bandeira Da Mangueira Estava Sem o Surdo Não Olha Aqui Está Aqui O Surdo Então Você sabe Qual foi O erro Agora Como é Que a Mocidade Saber Qual Foi O erro Se a Rainha Dos Sete Mares Estava Ou Não Se O Julgador Juntou Ou Não Aquilo Na Hora Da Nota E Ele Só Soube Que a Nova Nota Foi .9 Está Entendendo O que Eu estou Dizendo Quando O Julgador Deu 9.9 Ele Não Sabia Que o Julgamento Outra Dizendo Que a Rainha Sete Mares Não Estava Ali Ele Só Pode A Justificativa Então Será Que Aparentemente No Casuísmo Que Nós Estamos Examinando Nesse O Prazo Deberia Correr A Partida Justificativa Mas Será Que Seu Redor Olha A Bagunça Que Vai Sabe De Isso Vai Ter Cada Escola Vai Apresentar Três Recursos E Cada Um Vai Durar Um Mesmo Deste Dia E Cada Carnaval Vai Durar Quatro Mesmo Deste Dia Aí Vai Virar Flamengo Esporte Flamengo Esporte Só Hoje Ou Entendeu Então Vai Respondendo Uma Questão Eu Acho Que Nós Temos Que Apostar É No Regulamento Respeitar O Regulamento Não Rasgar O Regulamento E Aí Se Um Carca Claro Não Pode Ser Estático Tem Que Ser Mova Como É A Complexidade De Nossa Sociedade A Complexidade Do Carnaval Acompanha A Complexidade De Nossa Sociedade Então O Barro Samba Essa Coisa Toda Não É Mas Aquele Carnaval Estático Então A partir Do Momento Que Surja Uma Questão Dessa Isso Fosse Uma Inenda Agora Não Rasgar O Estático O Que Que Vai Ser O Que Vai Ser No Ano Que Vem Se Uma Escola Batir No Muro E Arrebentar Será Que Isso Vai Ser Suficiente Para Categorizar Isso E Eliminar O Decesso Será Que Se Uma Escola Cair Eu Sei O Que Lá Isso Vai Caracterizar Ela Vai Perder Ponto Ou Vai Caracterizar O Decesso Como Aconteceu Esse Ano É Um Caso O Que Aconteceu Agora É Outro Caso O Que Que A Portela Quer É Que Se Consente O Regulamento No Ano Que Vem Não Você Consentar O Regulamento Numa Plenária De Um Carnaval Que Já Passou É A Mesma Coisa Em Esbrelo Jogo Fla Flu O Juiz Falou Olha Aqui Se Bater Na Mão Sem Querendo Não É Piano Não Estou Mudando Isso Aqui Agora Pode Não Pode Fazer Isso E A Regra Seguinte Você Não Pode Mudar A Lei Prejudicando Real Pode Não Pode Mudar A Lei Prejudicando A Baixa Vida Não Pode E O Que Foi Feito Foi Isso Mudou Se O Regulamento Dizendo Se O Julgador Errar Na Sua Justificativa Nós Vamos Voltar Atrás E Puni-la Atrás Aí Podem Poder Você Falou Como Foi Depois Já No Fim Da Sessão Que A Mocidade Levantou O Bras Agora A A Fosse Analisada Essa Questão Como Foi Essa Dica Não Não Entendi Como Foi Que E Leu O Parecido Ali É Informando A Mocidade Independente Padre Miguel Que O Recurso Dela Seria Sendo Indeferido E de Pleno Já Que Ele Não Teria Condição De Entrar Com Que Recurso Foi Quando O Presidente Da Mocidade Levantou E Pediu Votação A Divisão De Título E Todas As Escolas Menos Aportaram Podarem Votarem Votarem Veja bem O que o parecer Diz É Que O Recurso Não poderia Ter sido Nem Recebido Não É Variado Não Não Poderia Ser Recebido Porque Estava Fora Com Prazo Qualquer Recurso Qual É Qualquer Sistema Judicial Do Número O Recurso Tem que Ser Interposto Naquele Prazo Isso Não Vira Bagunça Então O Regulamento Determina Qual É O Prazo E O Recurso Da Mocidade Foi Interposto Fora Não Como é Que a Recuridade É Saber Que A Justificativa Ia Apontar Um Erro Atrás Seria Impossível Pra A Cidade Apresentar Isso Mas O Regulamento Diz Que Prazo E O Parecer Disso O Recurso Poderia Nem Ter Se Dado Entrada Quanto Mais Ser Examinado Mas Mesmo Examinado Ele Foi Resumido E Não Foi Por causa disso E Não Foi Por causa disso Meus Amigos Olha Só Mais Uma Vez Reconhecendo Aqui A Nossa Vibrante Foi Irmã Eu Tenho Muitos Amigos Na Nossa Cidade E Uma Vez Escrevendo Reconheci A Escola Mais Sensual Carnaval É Torcemos Todos Pela Nossa Cidade E Esse Segundo Lugar Que Agora Foi Discutivo Para Nós Discutivo Primeiro Não Seja Um Episódio Que Ela Consega Voltar Para 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 Como Tópico Carnaval Carnaval Precisa Tanto Da Maquina Campeã Quanto Da Considência Campeã Certo Reafirmando Isso Nós Queremos Deixar Isso Porque Não Precisa Isso Aqui Eu Insisto Que Essa Reunião Poderia Durar 12 Minutos Ó Toma Aqui Para Vocês Para Nós Bastaria Isso Está Puta Aqui Isso Aqui É Cristalino Cristalino Para Que Para Cumprir O Regulamento Agora Se Não É Para Cumprir O Regulamento Raja Isso Raja Isso Tá Certo Agora Posso Falar Pode Luiz Você Disse Que As Torcidas São Cortes Independentes Da Contela E Que A Diretoria Não Tem Gerência Sobre As Lideranças Certo Só Que Nesse Momento As Torcidas Caminharam Para e Passo Com A Diretoria Ou Seja Mantendo Silêncio Aguardando As Decisões Hoje Como Você Mesmo Diz Esses Componentes Que São Também Integrantes Da Torcida Estão Feliz Eu Gostaria Que Você Desse Uma Palavra Para Esses Torcedores Olha Eu Vou Dar Uma Palavra Nós Tínhamos Uma Dívida Que Você Sabe Muito Bem Qual É O Nosso Líder Maior Interesse Que A Contela Tem Tudo Eu Todas As Vezes Que Eu Me Dirigi Ao Público Na Padra Eu Falei Vocês Todos Têm Que Fazer O Maior Carnaval De Seus Vidas E Vocês Sabem Muito Nós Devimos Assistir Nós Pagamos Nós Sabemos Muito Bem Que O Falta Não Era Bogo Era Muito Inteligente No Ano Passado Todos Nós Ficamos Muito Contrariados Porque Nós Nós Vencemos Todos Nós Achávamos Que Tínhamos Vencido Carnaval Inclusive Os Dirigentes Da Mangueira Vieram Me Paralizar Eu Escrevia No Carnavalesco Eles Foram Lá No Carnavalesco Me Parabenizar Olha Por Parabéns Até Que Fima Vocês Vão Estar Em Boa Companhia Vão Tirar Em Terceiro Lugar Nós Vamos Tirar Em Terceiro Lugar Me Abraçaram O Mundo Acabaram Ganhando A Mangueira Tirou Doce Aqui Da Garganta Para Criança Entendeu Com Todo Respeito A Mangueira Mas A Mangueira Passou Buscámos Apagar Passou Buscámos Apagar E Vida Por Ter Não Inclusive Conversamos Isso Com Não Entrar Com Recursos Então Há Muita Gente Na Portela Hoje Usando A figura Do Marcos Falco Para Tentar Combater A Meu Gente Eu Não Sou Falco Infelizmente Eu Não Tenho Talento Que Ele Tem Para Algumas Coisas Eu Não Tenho Energia Que Ele Tem Para Algumas Coisas Eu Não Tenho Tirocínio Que Ele Tem Para Outras Coisas Eu Não Tenho Muitas As Qualidades Que Ele Tem Mas Eu Tenho As Minhas Tá Certo A Escola Foi Campeã Em Seis De Minhas Que Eu Estou De Alguma Qualidade Eu Tenho Tá Certo Claro Que Eu Louvo Aqui Toda Minha Direção Aqui Tá Certo Que Eu Repito Se Eu For Presidente São Cristóvão Eu Vou Levar Todos Eles Tá Certo Então É Complicado Para Mim Porque As Pessoas Quando Noca Brigou Lá As Pessoas Falam Se Fosse O Falco Não Brigava Quando Tive A Confusão Com Bateria Se Falco Não Seria Assim Quando Agora Rombaram A Porta Do Camaroche Do Presidente Falou Se Fosse Falco Eu Não Estaria Lá Essa Confusão Toda E Nós Sabemos Que Não É Assim O Falco Era Assim O Capitão Era Tô Tô Aqui Forçando Era Cinco Anios Tinha Uma Excelente Relação Frequentava Os Dois Entendeu Não É Assim Não É Não É Com Violência Foi Com a Violência Que Nós Perdemos O Maior Líder Tá Certo Então Isso É Uma Questão Que Fica Muito Claro Agora Eu Acho Que A Torcida Ela Tem Que Ficar Muito Feliz Porque Foi Campeã Foi Campeã Brilhantemente Se For Somar Todas As Notas De Todos Os Jurados A Portela Que Ficou Um Ponto Atrás Da Cidade Ficaria Cinco Pontos Atrás Do Salteiro Mas Se For Um Desfile Perfeito Um Desfile Perfeito Nós Dissemos O que Vem Daquele Desfile Fomos Saudados Que Era O Público Aparece Vocês Não Sabe Aparece Portelês De Todo Canto Aparece Enredos De Todo Canto Aparece Projetos De Inclusive Aproveitadores Estão Fazendo Show De Botando Uma Camisinha Aqui Botando Três Quatro Morelinhas Para Dançar Isso É O Ponto Vamos Diz Que É O Ôndio No Itóia Tá Certo Então A Portela Cresce Eu Quando Cheguei Eu Apostei Em Duas Coisas Na Marca E Na Vitória A Marca Vai Explodir E A Vitória Vai Potencializar Essa Marca Essa Que A Nossa Questão Nós Somos Campeões Carnaval Se Nós Tivéssemos Sido Campeões Da Outra Vem Sem Empate O Empate Seria Absolvido O Nosso Problema É Que Nossos Dores Últimos Títulos Foram Empate E Isso Para Nós É O Problema Nosso Nós Que Somos Orgulhosos Para Caramba Não Aceitamos Isso Será Que O Salgueiro Aceitaria Será Que A Amor Cidade Aceitaria Será Que Imperatriz Aceitaria Agora 2018 Estamos Trabalhando Para Isso Nós Estamos Trabalhando Para O Bicampeonato Agora Aprendemos A Ganhar Aprendemos Quem Aprendeu Ganhar Eu Presidente Papa Ou Não Isso É Um Processo Isso É Um Processo Começou 2014 2014 Com a Eleição Da Chapa Porteira Verdade Com Essa Turma Toda Que Está Aqui Ninguém Saiu Equipe Formada Aqui É O Falco Está Toda Ela Aqui O Primeiro Ano Nós Poderíamos Ter Vencido Tô Mentindo No Segundo Ano Poderíamos Ter Vencido Tô Mentindo O Terceiro Ano Poderia Ter Mentido Tô Mentindo Marquinhos E o Quarto Nós Ganhamos Ganhamos Sem Nada Sem Nenhuma Ajuda Sem Nenhum Patrocínio Teve Gente Que Botou Dinheiro No bolso Pou Pouquinho Mais Contando Receber Pode Ficar Tranquilo Não Receber Mas Teve Escola Teve Escola Que Teve 10 Milhões A Mais Que Nós 10 Milhões A Mais Que Nós E Nós Ficávamos Comentando Será Que É Possível Competir Assim Será 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 É Podia Como Cometia Assim A Escola Receber Mesma Coisa Que Nós E Mais 10 Milhões E No entanto Quem ganhou Vamos Nós Entendeu Então O que Eu Digo Para A Torcida É Isso Se A Torcida Quiser Se Manifestar Ela É Lívia Para Isso Ela É Soberana Para Isso Dentro Eu não preciso nem falar para você Eu vou falar para eles Dentro De todos os Limites que vocês Se autoimpuseram Até hoje Nunca houve Nenhuma confusão Na maior harmonia Se vocês quiserem Se manifestar Vocês Têm A Mais Absoluta Autonomia Para Isso A Escola Não Vai Se Meter Em Nada Tá Certo No Momento Anterior Nós Pedimos A Vocês Que Não Se Manifestassem Porque Nós Estávamos Apostando Que A Nossa Vitória Ser Tranquila Com Bás Estatuto Como Foi Como Foi Gente Finalizamos Vamos Encerrar Então Obrigado A Todos A Todos A Todos A Vem Vem